E a RJ Gestão Esportiva do empresário Lê convidou o Paulo Diotto, que é treinador comportamental, para fazer uma palestra e um treinamento com os funcionários e também com os agenciados da RJ Gestão Esportiva. Paulo, você está me contando que é administrador de empresa, também psicanalista e treinador comportamental. E qual é a importância desta palestra, deste evento, para quem está participando? A importância desta palestra é fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais o objetivo da comunicação. Porque normalmente a gente fala comunicação para quem é casado, para quem é empresário, para quem está começando uma carreira. A comunicação é uma das competências mais exigidas hoje. Ela faz com que um casamento dure, ela faz com que uma carreira prossiga ou não. Então a ideia desta palestra, eu já faço um trabalho junto à RJ, que é uma iniciativa que o Lê teve de trabalhar um pouquinho o comportamento, tanto da equipe quanto das pessoas que estão aqui hoje. Para que eles entendam um pouquinho a importância desse autoconhecimento, dessa autoliderança. E quando a gente fala treinador de alta performance comportamental, exatamente para a pessoa entender um pouquinho quais ferramentas ela tem, quais elas podem desenvolver mais, para desempenhar bem, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então não importa somente a pessoa ter um bom currículo, não é? Ainda que ela tenha uma formação acadêmica, um currículo espetacular, mas a comunicação é de vital importância para que este profissional consiga atingir os seus objetivos. Normalmente as empresas contratam pelo currículo, pelo conhecimento e demitem pelo comportamento. Então a comunicação é uma das competências que nós abordaremos hoje, mas ainda tem relacionamento interpessoal, a liderança. E essas competências que nós abordaremos hoje, através de alguns estudos e uma palestra mesmo, onde só eu vou falar, e algumas dinâmicas que nós também faremos junto com as pessoas que estarão aqui. Então é um treinamento bem divertido. Neste caso em específico, a RJ Gestão Esportiva, ela gerencia carreira de jogadores, tanto de jovens que estão iniciando no mercado esportivo, no mercado do futebol, como já, inclusive, jogadores consagrados. Essa palestra, por exemplo, tem aqui jovens, tem os familiares, tem funcionários, não é? De que forma a sua palestra, este tema, pode contribuir com o sucesso da carreira desses jovens jogadores? É fazer com que eles elevem um pouquinho a consciência da importância que tem de não apenas ser um bom jogador lá dentro do campo, mas também administrar um pouco melhor sua vida aqui fora. E dos pais também terem essa noção da importância da comunicação e de conhecer um pouquinho a RJ e o quanto ela é comprometida com esse bem-estar dos agenciados e das pessoas que nos procuram, procuram a RJ para poder fazer esse trabalho. Então, a iniciativa que eu li teve através de ter essa preocupação, não somente com a carreira do atleta dentro do campo, mas com a carreira também fora do campo. E essa é uma iniciativa que realmente vale a pena a gente aplaudir, porque é muito louvável isso. Certo, Paulo. Muito obrigado por este bate-papo conosco aqui em nosso programa e sucesso na sua palestra, no seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muitos garotos têm o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional e esse sonho, evidentemente, é compartilhado pelos pais. Agora, entre o jogador, entre o garoto jogar bem em uma partida de futebol sem compromisso, na escola, no campeonato amador, existe uma grande diferença nestas competições até o jogador, então, iniciar uma carreira. Então, acho que fui pensando nisso. E os pais acabam não conseguindo mais fazer a gestão desta carreira, porque trabalham, porque têm os compromissos familiares. Então, a importância de fazer parte da RJ, gestão esportiva, está focada neste sentido, né, Rodrigo? Você disse que talvez não tenha tempo, não tivesse tempo e talvez não tivesse conhecimento o suficiente para que o seu filho possa, então, um dia se tornar um jogador de futebol profissional. Sim. Nessa vida dele aí, antes da RJ, eu arrisquei muito, porque, como você disse, da parte de pessoal, trabalho, casa, cuidado com outros filhos, né, então, você tinha que fazer contatos, arrumar testes para ele em alguns times, em outros estados e você... E, às vezes, os clubes nem dão muita importância, às vezes as portas se fecham, não é, Rodrigo? Sim, porque para eles são mais um jogador, né, é mais um jogador e mais um pai que está sonhando com a oportunidade do filho. Então, você tinha só o nome da pessoa que ia receber ele e você ia no rodoviário, colocava o seu filho para ele chegar num clube, ver se alguém recepcionou ele e ele ir lá e você não tem esse acompanhamento. Às vezes, desculpa, às vezes nem recebia, né, Rodrigo? É, houve casos. Aí, depois, com esse trabalho, a gente pega e tira uma responsabilidade, um peso das costas nossas, que daí a empresa tem todo esse apoio logístico, né, tem os funcionários, os pessoal, os colaboradores, né, que trabalham com o Lê, que fazem todo esse acompanhamento, o local onde eles vão ficar, com quem eles vão ficar, toda a parte de teste, que às vezes são semanais, às vezes quinzenais, aí, dependendo do clube, sempre tem um responsável lá acompanhando eles, que dá todo o amparo, liga para os pais, informa a situação, como que estão os filhos. O que representa a RJ Gestão Esportiva na sua carreira? Eles têm um excelente trabalho comigo, sempre que eu preciso eles me ajudam, qualquer coisinha eles estão perto de mim, conselho, dentro de campo, o que mais que eu posso falar, rendimento, eles, tudo o que eu preciso, pergunto para o Lê ou para qualquer um que trabalha com ele, eles me ajudam em qualquer situação. O que é importante também, e que a gente percebe, Guilherme, é que a RJ Gestão Esportiva trabalha dentro e fora de campo, então você tem o suporte, por exemplo, de psicólogos, você tem o suporte de profissionais que são analistas de desempenho, né, isso é importante para a carreira do jogador? Sim, é muito importante, que não é só dentro de campo que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz, mas fora de campo é o principal, o que a gente tem que fazer, os cuidados que a gente tem que ter, porque para a gente ter um bom desempenho dentro de campo, a gente precisa ter um bom comportamento fora de campo também. E como tem sido a sua experiência lá no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul? Ah, tem sido muito bom, porém eu machuquei faz pouco tempo, mas foi uma grande aprendizagem para mim, e vamos seguir adiante, que fé em Deus dá tudo certo. E o que a gente percebe é que a RJ Gestão Esportiva também está preocupada com os familiares dos seus jogadores, os jogadores se fazem parte do elenco da RJ Gestão Esportiva, e nesse sentido também trabalha fora dos campos, fora dos gramados. E a RJ então está promovendo uma importante palestra aqui, em uma das sedes de sua propriedade, com o palestrante Paulo de Outo. E eu vou falar agora com a mãe de um dos jogadores que fazem parte do elenco da RJ Gestão Esportiva. Eu vou conversar com a Mirielle, que é mãe do Cauã Ferraz. Você me disse, Mirielle, que o seu filho está já no Palmeiras, e como fica o coração da mãe nesse sentido? É apertado, é difícil ficar longe, principalmente quando viaja, às vezes fica 15 dias, 7 dias longe, mas graças a Deus está num bom clube. E me diz uma coisa, o seu filho é goleiro, hoje faz parte, como eu adiantei aqui, do Sub-15 do Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E me diz uma coisa, é sempre um sonho do seu filho, ou também é um sonho da família, quando o garoto fala que quer ser jogador de futebol? Na verdade começou tudo com uma brincadeira, eu coloquei ele no Gran São João para brincar, ele jogava na linha, e por falta de goleiro colocaram ele no gol. Aí eu fui, comprei luva, comprei as coisinhas para ele, daí já no primeiro jogo já tomou 3 gols, daí falou que não queria mais, eu falei, agora você vai ficar. Ele quase desistiu então? Quase desistiu, não queria ficar. Aí eu lembro que ele falou assim, não quero mais jogar mãe, vai jogar até a luva estragar agora. Senão você ia ter prejuízo, comprou as luvas e ele ia usar uma vez só. Exatamente, aí foi brincando, aí o pessoal começou a ver que ele tinha jeito, tinha porte, o meu cunhado também, que falou assim, não, coloque ele para treinar, e foi treinando. O Rio Branco chamou ele, do Rio Branco, o Palmeiras e o Flamengo pediram para fazer teste, e passou nos dois. De que forma você avalia esse trabalho da RJ, gestão esportiva? A RJ está sempre apoiando o Cauã, dá suporte, sempre que precisa, às vezes tem que vir para São Paulo, ou eu levar ele, questão de material também esportivo, porque acaba sendo a luva boa, acaba sendo um pouco mais cara, então eles também dão suporte, patrocínio tudo. Então é muito bom, assim, não tenho o que falar, fora as palestras agora que eles estão dando também, que acaba ajudando a família toda, né? Então é um trabalho que a RJ, a gestão esportiva, faz dentro e fora de campo, né, Mirielle? Exatamente, é dar o suporte dentro e fora para nós, para a gente ter mais conhecimento, porque é tudo novo para nós. E em nosso programa Destaque Regional, nós temos o prazer e o privilégio de poder acompanhar um trabalho, uma atividade do Cicred, aqui na cidade de Limeira. Cicred é uma das cooperativas que mais crescem no Brasil, e a nossa satisfação ainda é maior de encontrar aqui o presidente do Cicred, figura importante no cenário econômico nacional. Seu Wellington, satisfação em encontrá-lo aqui, nessa atividade do Cicred, e o Cicred realmente é uma das cooperativas que vem crescendo a cada dia, não é, seu Wellington? Olha, Alexandre, a gente fica muito feliz, né, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho do Cicred, até porque o Cicred hoje tem duas agências em Limeira, e nós sabemos que o porto da cidade é para muito mais, né? Para ter outras agências também, e esse crescimento se deve muito à confiança das pessoas que têm vindo se associar à cooperativa, conhecer um pouquinho o nosso trabalho, nós gostamos muito, sempre, de mostrar a diferença que existe entre uma cooperativa de crédito e um banco privado, um banco comum. Então, sempre é importante isso, essa oportunidade de divulgar um pouco esse trabalho. Nós estamos crescendo aí a mais de 20% ao ano, é um crescimento fantástico. Isso nos últimos 15 anos, né, com todas as crises que nós passamos, o cooperativismo continua crescendo. Mas é essa forma nossa de estar muito próximo às pessoas, e isso na crise tem um valor enorme, né? Porque as pessoas querem ser ouvidas, querem apoio, e o Cicred faz isso, o Cicred faz isso. Então, nós estamos muito felizes hoje, estamos aqui para prestar conta para o nosso associado, do resultado de 2019, que foram fantásticos, estamos tendo esse crescimento entre 20% e 25%, que é muito importante para nós, é o aumento do número de associados. No ano passado, nós tivemos uma média de associação de mais de 4.500 novos associados por mês na cooperativa. Então, há uma procura hoje muito grande pelo cooperativismo, pela nossa cooperativa, pela forma que nós trabalhamos, desenvolvemos as pessoas, eu falo que a nossa cooperativa não se preocupa só em fazer transações financeiras, mas fazer transformações sociais, né? Transformar a vida das pessoas, ajudar no desenvolvimento, ajudar na educação. Então, todo esse trabalho que a gente faz tem sido reconhecido pelas pessoas, e eles têm vindo para chupar com a gente, até porque qualquer produto que os bancos têm, nós temos também. Todos os produtos que o banco tem, a cooperativa também tem, mas aqui é nosso, né? Aqui nós cuidamos das pessoas, cuidamos da evolução das empresas, cuidamos do crescimento do agronegócio, do produtor rural, das pequenas empresas, da agricultura familiar. Esse crédito está muito ligado a tudo isso, porque o nosso propósito é esse, é melhorar a vida das pessoas. E logo no início da nossa conversa, Sr. Eletom, o senhor comentou sobre a questão da diferença entre um banco convencional e uma cooperativa. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores justamente essa diferença, né? As pessoas ainda às vezes confundem um pouco esta questão do banco convencional das cooperativas. Por que o Cicred cresce tanto nesse formato, nesse modelo de negócio? Olha, é muito difícil, porque nós somos muito parecidos com o banco, né? Tem porta adiatória, tem cartões, tem consórcio, tem tudo que os bancos têm. Investimento tem tudo que os bancos têm. E as vantagens que os outros bancos também não têm. E aí nós falamos assim, e nós não somos banco. Mas prestem atenção numa coisa, a cooperativa consegue ser banco, e um banco não consegue ser cooperativa. Porque aqui nós convidamos as pessoas para vir ser dono da cooperativa, participar, compartilhar das nossas decisões. É claro que ser dono de uma cooperativa não é como ser dono da minha empresa, porque aqui é a vontade da maioria. Então aqui eu venho para participar, para ser um dos donos da cooperativa. Não é importante a gente falar sobre isso. Mas o grande diferencial já é esse, aqui você vem e você é dono. Aqui você é respeitado como pessoa. Aqui ninguém olha para você pelo dinheiro que você tem. Aqui olha para você pela pessoa que você é. Aqui você tem um voto igual a qualquer outro que possa ter muito mais dinheiro que você. Independente do capital que ele tem investido. Independente do capital que tem investido. E o que é muito importante, que foi o que eu falei no começo, até porque antigamente o grande diferencial de cooperativa e banco eram as taxas. As cooperativas tinham as taxas muito menores. Hoje já não são tão menores assim. Mas não é porque a cooperativa subiu, porque os bancos abaixaram. Mas hoje o grande diferencial para o nosso tema é essa preocupação com as pessoas. Com o desenvolvimento regional, desenvolvimento local. E o crescimento das empresas, crescimento dos produtores rurales, a gente trabalha para isso. Para gerar desenvolvimento. Nós temos uma pesquisa hoje da FIP, que nós contratamos para fazer uma pesquisa. Mostrando qual é o diferencial de uma cidade que não tem cooperativa e de uma que tem cooperativa. Como é que era a cidade antes de ter cooperativa e como é a cidade hoje. A diferença é grande. A diferença é grande. Isso comprovado cientificamente. Cresce o PIB, melhora a educação, tem mais emprego, tem mais renda. Tudo isso comprovado cientificamente. E o que a gente percebe, Sr. Wellington, e eu estou acompanhando aqui também, além da seriedade da cooperativa, da Sicredi, é também essa transparência que eu acredito que seja muito importante também para o investidor, para o cooperado. É claro. Aqui nós temos quatro pilares muito importantes dentro da cooperativa. Que é a transparência, a equidade, a prestação de contas, a responsabilidade social. Que são os quatro princípios da boa prática de governança. Mas tem três coisinhas que nós, é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, né? Ser relevante, coerência e simplicidade. Isso nós não abrimos mão. O que é ser coerente? É entregar aquilo que promete. Se você não pode entregar, não prometa. Isso é coerência para nós. É aquele discurso que você vem aqui e vai me ouvir falar aqui na frente sobre cooperativismo, mas você vai comprovar isso nas nossas atitudes. Então isso é muito importante. Simplicidade. Temos que ser simples, objetivos, facilitar a vida do associado. E essa questão de ser relevante. Nós precisamos ser relevante para a sociedade, para a comunidade. Nós temos que ser relevante para o nosso associado. Tem que ser relevante onde nós atuamos. Isso é extremamente importante para nós. Então essas coisas que criam valores, e que nós estamos falando aí de 34 anos de história, porque tecnologia, aquilo que é moderno, você corre atrás e não alcança, porque cada dia está mais moderno. Mas esses valores, eles são eternos. Quando você olha para a cooperativa, vê a história dela nesses 34 anos, é uma história fantástica. E nunca saiu daquela linha de propósito e de valores. Então acho que isso fortifica as cooperativas, nos torna diferentes dos bancos. E acho que, acho não, tenho certeza que é isso que está atraindo muitas pessoas para vir participar com a gente da cooperativa. Ok, Sr. Wellington, muito obrigado por receber o nosso programa Destaque Regional aqui pelo Canal 8 da NET, nesta atividade de prestação de contas do Cicred. Sucesso ainda mais no seu trabalho, à frente desta importante cooperativa. E parabéns por essa iniciativa também de reunir todos os associados, trabalhar em prol do crescimento do associado do cooperado do Cicred, fazendo também a diferença na sociedade. Não é isso, Sr. Wellington? É isso. Ontem nós tivemos uma reunião igual a essa aqui, tinha 450 pessoas. E hoje nós estamos esperando mais de 500 pessoas. Então é um movimento muito importante no cooperativismo, na presença do dono da cooperativa. Nós vamos fazer 89 reuniões e vamos falar para 45 mil pessoas. Prestando conta, levando... Tem uma tarefa árdua pela frente, Sr. Wellington. Sim, levando informação, com transparência, levando o resultado da cooperativa, fazendo o associado participar das nossas decisões. Então isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Nos trouxe até aqui e vai nos levar para os próximos 10, 15, 20 anos. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado por essa entrevista. E aprendemos um pouco aqui também com o Sr. Wellington Ferreira, presidente do Cicred, nesta prestação de contas, nesta atividade do Cicred, aqui na cidade de Limeira. E nós continuamos aqui nos Arzuel Eventos, acompanhando a Assembleia de Prestação de Contas do Cicred. E eu vou conversar agora com a Paula Castelar, que é gerente da unidade Cicred da cidade de Limeira. Paula, qual a importância deste evento de prestação de contas para os associados? Este evento, ele vem de encontro com toda a transparência da nossa cooperativa, né? É onde a cooperativa presta conta para os associados, né? E a gente fala um pouquinho aí da estratégia. E ele também tem direito a voto. Ele tem como votar nos próximos passos da cooperativa. Então é o evento mais importante que nós temos. Isso mostra a seriedade do Cicred, a transparência e o compromisso com o associado. E também é um dos diferenciais em relação a um correntista comum de um banco, Paula. Com certeza. O associado da Cicred, ele é dono da cooperativa, né? Ele é um sócio. Então, ele é tratado como fosse proprietário da nossa cooperativa. E para isso, ele tem todos os produtos e serviços financeiros, com valor, taxa e atendimento super diferenciado. E também no final do exercício do ano, ele recebe parte do lucro da cooperativa. E em quais momentos do ano, quais etapas do ano, esse evento é realizado pelo Cicred? Nosso presidente, ele começa a realizar em janeiro, né? Porque é em todas as cooperativas e vai até março. E qual é o perfil do associado do Cicred, Paula? Olha, nossa cooperativa é de livre admissão. Qualquer pessoa pode ser um cooperado nosso. Nós temos todos os produtos e serviços, tá? Que atende desde uma menor renda a uma alta renda, produtor rural, empresários de todos os segmentos e qualquer tipo de faturamento. Então, a gente consegue atender todo o nosso público. Gostaria também que você falasse para o nosso telespectador, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação à diferença de um banco convencional para uma cooperativa. Quais são as principais vantagens em ser um cooperado do Cicred? Então, a principal vantagem é isso, que ele é o dono da cooperativa, né? Ele entra na associação, tá? E aí, além dele ter todo o atendimento diferenciado, porque nós estamos atendendo o dono da cooperativa, todos os produtos, serviços, taxas, tudo é diferenciado para o nosso associado. No final do exercício, a gente distribui para o associado o lucro da cooperativa. Então, sem dúvidas, né? Ele está operando com uma instituição financeira cooperativa, com a qual ele é dono. Esse é o nosso maior diferencial. Sim, porque com o banco convencional isso não ocorre, né? Ele não é proprietário, né? Não, ele é meramente um cliente, né? Um correntista. E lá é um associado nosso. Tá certo, Paula. Obrigado por nos receber aqui nos Airs do El Eventos. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso na sua carreira aqui no Cicred. Eu que agradeço aí o apoio de vocês sempre, né? E, pessoal, aí que quiser conhecer a cooperativa, conhecer o Cicred, estamos lá na Rua Tiradentes e também na Avenida Campinas. Temos duas unidades, a gente fica à disposição. Nós conversamos com Paula Castelar, gerente do Cicred Unidade Limeira. E o Cicred reuniu aqui na cidade de Limeira uma equipe de alto nível para conversar com os associados da cooperativa. Eu falei então com o presidente, o Elitão Ferreira, conversei também com a Paula, que é gerente de uma das unidades do Cicred na cidade de Limeira. E eu converso agora com o Diego, que é gerente de marketing, de comunicação e marketing do Cicred. Aliás, para a informação poder chegar de forma mais transparente e mais confiável, vamos dizer assim, ao associado, passa lá por toda uma equipe, por todo o processo que o Diego coordena. Diego, deve ser para você, é claro, e para toda a equipe, uma satisfação fazer parte desta equipe do Cicred. Com certeza, né? Começar pelo fato do Cicred já ser há alguns anos considerado uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Um lugar que investe muito no colaborador e nos incentiva a inovar, a entregar sempre o melhor. Agora, o melhor de tudo isso é a gente poder entregar o que a gente entrega, que é uma proposta mais justa, diferente daquilo que a gente está acostumado, procurando transformar as comunidades onde a gente atua a partir dos serviços financeiros. Isso para nós, evidentemente, aqui se mostra como um grande desafio, né? E a gente tem trabalhado muito aí para mostrar esse diferencial que nós temos e para entregar para as comunidades algo mais justo, mais estruturado, quando a gente fala tanto da questão da atuação social que o Cicred tem, quanto também da inclusão financeira e do trabalho de oferecer aos associados melhores oportunidades no quesito financeiro. Pelo que a gente percebe, Diego, existe, claro, o olhar financeiro da cooperativa, que está no mercado de negócios, evidentemente, mas existe este olhar social. É um momento em que esse crédito se preocupa com as necessidades do seu associado, coisa que normalmente não acontece nos bancos convencionais. E como é que você trata esta comunicação nesse sistema de crédito da cooperativa, Diego? Olha, a gente tem um propósito diferente, né? Na verdade, nós somos uma instituição com 117 anos, que está em todo o Brasil hoje e que tem uma missão muito clara, né? É transformar as comunidades onde a gente se relaciona a partir do serviço financeiro. Eu brinco que o Cicred é uma instituição social que presta serviços financeiros e não o inverso. Então, por mais que as nossas estruturas se pareçam, se assemelham com uma instituição financeira tradicional, o nosso comportamento não é. A gente tem aqui uma assembleia hoje onde a gente mostra as nossas contas e a gente oportuniza, por exemplo, que o associado participe das decisões da nossa cooperativa, da nossa instituição, onde ele é um sócio. Então, o nosso comportamento é diferente entregando programas sociais, entregando para a comunidade ações ligadas à educação, ao meio ambiente, à educação cooperativa, à inclusão financeira, que são os nossos grandes diferenciais. Agora, isso é traduzido também por meio de serviços financeiros mais justos, onde a gente procura oportunizar para essas pessoas algo mais justo, algo que possa contribuir para o desenvolvimento das famílias, dos negócios, das pessoas, a partir daquilo que a gente faz. Então, esse é o nosso diferencial e a gente procura revelar, a partir das nossas ações, da nossa comunicação, do nosso posicionamento e do nosso comportamento de parcerias também com a sociedade, aquilo que o Cicred é na prática. Diego, a gente estava falando, nós estamos cobrindo este evento do Cicred na cidade de Limeira e Limeira tem uma particularidade, que é o mercado de joias folheadas. Limeira é considerada a capital nacional das joias folheadas e deve empregar cerca de 40, 50 mil pessoas, direta ou indiretamente. Qual é ou qual deve ser o olhar do Cicred para cidades que têm este tipo de perfil, vários negócios de um mesmo segmento, no caso Limeira, no segmento de joias folheadas? Existe um olhar especial para este segmento, Diego? Bom, primeiro que em nossas agências nós temos ali colaboradores da cidade, então a gente não importa colaboradores, a gente trabalha com aquilo que a cidade tem de melhor, pessoas que conhecem a cidade e pessoas que sabem transitar nesse meio. E depois que a gente estuda muito forte as cidades, uma vez que a nossa missão é contribuir com a comunidade. Então, nós temos uma agência, por exemplo, em Limeira, que está ali na cidade de Jardim, que ela foi posicionada ali justamente para atender um anseio daquele grupo de empresários e colaboradores dessas empresas. É visando essa aproximação que a gente está ali, não é visando um lucro pelo lucro, é visando uma aproximação com a comunidade que pode reverter em resultados satisfatórios para a sociedade e também para a cooperativa. Então, esse é um ponto muito importante. Assim se dá também em várias cidades da região, onde quando a gente nota o perfil produtivo daquela cidade, a gente procura desenvolver na equipe um senso de conhecimento maior sobre aquela determinada característica, a gente procura se aproximar dessa cadeia produtiva ou daquilo que existe aqui naquela cidade e a ideia sempre é contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Hoje, para você ter uma ideia, o Cicred tem 213 municípios onde o Cicred é a única instituição financeira no Brasil. Isso mostra a nossa preocupação, o nosso diferencial de estar em lugares que muitas vezes para as instituições financeiras não é atrativo, não é rentável. Mas a nossa preocupação é justamente como é que aquela população pode obter o benefício a partir disso. E assim se dá aqui em São Paulo, se dá no Paraná, em todo o Brasil e a gente tem essa preocupação. É com esse espírito que a cooperativa vem para somar e vem crescendo ano a ano, procurando ser mais relevante na vida das pessoas. Obrigado, Cicred. Alexandre Gomes, em nosso programa Destaque Regional. Ela é fogo pesado, ela é fogo pesado, míssil teleguiado, ela acaba com tudo. É danada, tem foto, ela gosta, ela gosta de provocar, explode de like na rede, tem gente que cai. Tá perdida, se eu te pegar, não vai aguentar, eu não vou parar. Tá perdida, se eu te pegar, não vai aguentar, eu não vou parar. Tá perdida, tá perdida, tá perdida. Tá perdida, tá perdida. Nossa, lá vem ela de novo. Nossa, lá vem ela de novo, santinha do pau louco, já conheço o teu jogo. Olha, ela é fogo pesado, míssil teleguiado, ela acaba com tudo. É danada, tem foto, ela gosta, ela gosta de provocar, explode de like na rede, tem gente que cai. Tá perdida, tá perdida, se eu te pegar, não vai aguentar, eu não vou parar. Tá perdida, tá perdida, se eu te pegar, não vai aguentar, eu não vou parar. Tá perdida, tá perdida, tá perdida. Tá perdida, se eu te pegar, não vai aguentar, eu não vou parar. Tá, tá, tá perdido, tá, tá, tá perdida, tá, tá, tá perdido. Ai, 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 meu Deus. Tá, tá perdida, tá, tá, tá perdida, tá, tá perdido. Se ela tá perdida, hoje ela vai achar. Ai, meu Deus do céu. Amém. 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 Amém.